Ah, nossa. Então, foi aquela vez que a página de fofoca. Teve duas vezes que eu venho a pé de fofoca e eu liguei pra ele e disse Amigo, eu posso te ajudar orando pra você. Vou ligar pra pastora. Aí ligou eu, a Thaís e a pastora, lembra? Lembro. Em São Paulo, a gente ficou orando. Mas foi o dia que a página de fofoca que postou que eu tinha. E aí o pessoal me ligou tudo preocupado. Que eu tinha, enfim. Enfim. Mas, né? Não, mas... Mas eu amei, amigo. Eu senti a presença de Deus naquele dia de verdade. Mas eu sinto que você tá mais bonito. Eu sinto que você tá feliz agora. Esse menino é uma luz. Ele é do bem. Ele precisa botar isso na cabeça de uma vez por todas. Ele tá botando agora. Ele é uma luz. Ele nasceu pra ser luz. E o mundo tá aí pra você conquistar ele. E assim, por isso que ele foi a primeira pessoa, inclusive, a chamar pra vir pra viagem. Foi a primeira pessoa que eu chamei. Foi? Foi. Você foi a primeira pessoa que eu chamei. A primeira reina que ele chamou. Eu sou aquela que tem o narizinho vermelho, né? Que vai bem na frente. E aí é muito maluco, assim, quem acha, né? Ah, não sei o quê. Ele quer fama, não sei o quê. Gente, de uma vez por todas. Deixa eu dizer, bota a cabeça de vocês. Eu sou muito famoso. Tá ligado? Tipo assim, na boa... Não, a galera tem uma coisa, assim, de tipo assim, o Carlinhos quer a fama do povo. Gente, desculpa, assim, sem resenha. Eu sou muito famoso. A verdade é que quando eu teria a oportunidade... É porque ele gosta de mim. Quando eu teria a oportunidade de estar aqui, numa casa foda dessa, é porque ele quer eu aqui, entendeu? Poder estimar qualquer outra pessoa. Porque quando eu admiro muito o trabalho das pessoas. Então, eu me aproximei de uma... Principalmente quando é do Nordeste. Você pode ver, as pessoas que eu mais me chego é quem é do Nordeste. Então, assim, eu vi um cara que tá morando... Trabalhando num bar. Fazendo um conteúdo mega diferente do que eu faço. Mas com a similaridade de, sabe, de contexto pessoal. Eu disse, eu quero me aproximar dessa pessoa. Porque o trabalho dela se parece um pouco o meu de uma forma mega original. Eu falei pra ver... Não foi quando a gente chegou, não foi? Tipo assim, o conteúdo do pessoal, do Álvaro, do Carlinhos, traz muito no Stories. A diferença é que eu trago e fica no vídeo, fica no feed. Sim, sim. É porque, tipo assim, eu quero gravar as coisas. É porque também tem muita página que repostam, você consegue ver depois, né? Mas eu gosto que esteja na minha página, as coisas que eu tô vivendo. Não, e você tem um jeito único de fazer a sua parada, que não é igual de ninguém. E isso é muito foda. E eu digo ele sempre. Digo, amigo... A minha vez que você fez gravar a volta agora foi muito lindo. Nossa, amigo, mas real, peguei pra poder abrir o meu coração, assim. E pra você ver, eu ligava pra ele sempre. Tinha coisas que eu vi no vídeo dele que ele nunca me contou. Entendeu? Ele nunca me contou coisas que eu vi na parada do vídeo dele. Eu disse, caramba, eu ligo pro cara sempre, ele nunca me contou. Então pra você ver como essa doença, ela é realmente silenciosa e faz você nem contar pra... Mas eu tenho problema de pedir ajuda, sabe? Eu tive que chegar, real, no fundo do poço pra poder acordar e saber que eu podia acordar. E essa sua parada de não querer incomodar nunca, é a vontade de dar uns tapos. É tipo aqui, a gente tá aqui, ó. Eu já peguei, ontem mesmo peguei ele pelo pé dele. Eu disse, tá aqui. Aí, quem vai acender a lareira? Ele já se levanta, eu vou, amigo. Aí alguém diz assim, não, é... Gente, tem um negócio lá em cima, eu vou buscar. Ele, não, eu vou, amigo. Não, olha, tal coisa é... Aí eu tô lá dizendo, gente, pede alguém. Alguém que trabalha, o pessoal que trabalha. Traz a caixa de som aí pra mim, rapidão, que você tá com um casaco. Aí eu vou, amigo. Tá ligado isso aí? Ele, não, você tem que parar com isso. Aí ele falou da parada dele de ser aceito, não sei o quê. Eu digo, amor... Eu tô, né, com a terapia em dia, eu tô vendo que tem umas coisas que eu faço que é, sei lá, tenho medo das pessoas, sabe, tento... Sei lá, tipo, como se a minha linguagem do amor fosse ato de serviço. Sim, mas é muito, é de ser... Até os amigos, até a gente, sem querer, começa a se aproveitar. Tipo assim, já que, porra, vai lá, pega. Nem na maldade. E você começa a achar que só será aceito se... Ficar fazendo alguma coisa. É, não pode. E você é um cara muito inteligente mesmo, só a sua energia e o seu... Eu sou bom, é engraçado também, porque, tipo assim, você pode pedir qualquer coisa. Se eu não sou... Você pode pedir, tipo assim, é engraçado porque eu acho que o pessoal pede as coisas. Boa parte porque sabe o que eu sei fazer, não é não, falei? Mas essa parte boa do tipo, assim, de coisas que a maioria das pessoas não sabe, eu acho legal. Tipo assim, você realmente entende. Ah, vamos lá. Acender a lareira. Não, realmente vocês... É coisas que eu não saberia fazer. Isso da lareira é um exemplo. As coisas de tecnologia, não sei o quê. Daí tudo bem. Mas, tipo, buscar água. Acender a luz. Pegar o pijama das pessoas. Aí, meu amor... É, mas é você entender... Aí eu tô virando empregado dos outros, né? É você entender que você não vai ser aceito pelo que você faz. Independente se é algo legal ou não, mas é pelo que você é. Então a gente gosta de você pelo que você é. Independente do que você faz, se você ajuda a gente ou não. E como eu disse a você ontem, amor hoje, quem aceita. É você. Hoje quem escolhe o time de futebol é você. Você não é mais o menino que fica lá por último esperando ser chamado, não. Hoje, bota na sua cabeça. O jogo é seu. Inclusive, uma coisa que eu aprendo muito convivendo com o Lucas e com o Carlinhos também. Com o Bic de Mente. Conta aí. É porque o cachorro é atrás do cavalo. Antigamente eu achava que as pessoas só iam gostar de mim, só iam me querer ter por pé. Se eu tivesse oferecendo a foto, se eu tivesse ali pra fazer a... É, principalmente os homens bonitos. Ele chega... Não, já pareceu... Opa, tá tão bonito a pauta, cara. Acabou com tudo. Se ele vê o... Não. Tipo, ó, eu fui pra um evento com o Lucas e o Lucas disse assim, vai, vai comigo. Mas você vai deixar a sua câmera no hotel. Isso ali foi uma virada de chave pra mim. Você não vai pra fazer foto, você vai com o meu amigo e o meu convidado. Pô, que massa. Ele não levou a câmera. Não levei a câmera. Mas comigo só vai se levar a câmera. Fecha a cara. Isso é muita cara. Ai, tem boi, vagabunda. Tá, vamos falar agora então. Olha a mensagem. Ele tá falando que eu não mando. É ele que não responde. Mas vamos falar então. Você não me parabenizou pelo meu programa, da SPT. Você não mandou mensagem pra mim. Você também espera muito de mim, mas você... Lucas! É mentira. As últimas mensagens fui eu que mandei. Ele que não responde. Não, Lucas! Lucas! Ele não precisa da validação do cliente. O melhor também. Ele acontece com você mesmo. Você espera dos outros, é? Tipo, um pedaço de madeira pra jogar nele. Sabe o que você é, você aceita isso. Mulher, vai tomar um banho que é Natal? Vai esperar o parabéns dos outros. Senhor, a SPT é parabéns. Preto, elas tão tretando desde que chegarem. Elas são brigando, né? É, mas vocês abraçam. É nada, eu amo ela. Preto, mas é isso mesmo. Você também é ruim de responder, viu, filho? Não, eu sou. A verdade você já viu, cara. Você vai deixar claro também que o Ramon não é florzinho que se chegue pra responder as pessoas. Não. Você é muito do seu tempo. Mulher, nada a ver. Todo mundo que eu gosto responde tudo na hora, pelo amor de Deus. Não, mas nesse momento que ela tava vivendo, a gente entende que ela tava vivendo um caos, né? E, 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 e já passou. Ó, uma coisa que não faz muita fumaça é quando eu tiro essa casquinha de cima, tá vendo? Você tá esperando o que aí, hein? O castanho tá no banheiro. E tá comendo os homens? Olha. Sai, castanho, logo. Sai, já. Ó, quer me ajudar, não? O quê? Que isso? Vai. Vai, vou pra terapia! Aqui na Lapônia, a gente não tem rato, não tem barata, não tem praticamente nenhum inseto, porque eles não sobrevivem à temperatura. É mesmo? É. É. Zero rato. Zero rato. Eu não vi mesmo barata nem nada, ó. Aqui na Lapônia é tudo diferente. Pronto, vou ligar pra pessoa que ganhou, certo? Vocês tão tudo me pedindo pra fazer uma outra. Da viagem daqui da Lapônia, é só ano que vem. Então, era muito burocracia, aí eu tô pensando aqui como eu vou fazer. Eu tô pensando aqui como eu vou fazer. Se vai ser aqui pra Lapônia, ou se eu faço um agora mais recente, que vocês são agoniados, pra vocês irem pra Orlando, ficar lá na Disney com a gente. Ou 250 mil, mais viagem. Tô pensando. Amanhã eu vejo o que eu vou fazer nesse outro, certo? Mas, e aí que quando chegar próximo do Natal, eu faço uma coisa mais voltada pra isso aqui. E ano que vem, tem um ano inteiro pra gente ver isso. Ela trouxe, a minha melhor trouxe, o meu Cheetos. Lá de Orlando. Lá de Orlando. A gente ocupou um espaço ali como amiga de 10 sapatos na sua bolsa. Aí você trouxe mesmo. Ó, amiga, te amo. Eu gosto mais desse, do Puff, e o Carlin gosta mais do apimentado. Amigo, quase não falo. Tá falando igual a Vanessa. Meu prazer de Natal. Prazer de Natal. Ó, Preto. Cadê tu? Olha que a Graciela me deu do prazer de Natal. Vou dividir com você, hein, Pinho. Olha o nosso quarto. Meu preto tava aqui dormindo só. Cheguei pra fazer companhia a ele. A gente tava curtindo, eu tava conversando lá com meu marido. Com meus amigos, tava... Daí, agora, mas eu vou começar a postar. Através de me olhar aqui a casa. Saudade que eu tava nessa vaquinha. Meu melhor. Eu gosto tanto desse aqui, gente. Eu gosto tanto desse. Saudade, amigo. Eu gosto tanto de você. Porque a gente se encontrou na amizade, não foi? Orlando, quando eu conheci essa cachorrinha. Tava com saudade, amiga, né? O que é que a gente faz quando a gente se junta? Fogando rápido, fogando rápido. Você tá bem, você emagreceu muito, não foi? Pois é, amigo. Foi 25, viu? Menos 25 quilos, amigo. Qual foi o segredo? Conta pra gente. Vontade. Brincadeira. Mas dieta, dietinha, amigo. Ia fazendo exercício. Eu tava fazendo tênis e academia. Todos os dias, quase. Tá dando já aí? Você tá namorando já? Ah, eu queria. Brincadeira, eu não queria, não. Não sei, minha vida amorosa é bem... Sei lá. Você precisa... Você precisa querer, né? Porque você não quer. Por isso, sei lá, não acontece. Não, mas é porque eu também queria... De verdade, amigo. Eu queria achar alguém que gostasse de mim, assim, sabe? Eu queria me apaixonar verdadeiramente, sabe? Eu não gosto de ficar com os outros só pra ficar, sabe? Você não combina não, mesmo. Você combina ficando... Com amorzinho, né? Dormir de... Dormir de conchinha. Eu queria dormir de conchinha. Mas ainda vou achar. Amigo, mas eu tô muito... Essa coisa de amor, eu acho. Tô percebendo. Quanto mais você procura, não acontece. Tem que deixar rolar, entendeu? Não, mas também... Cuidado que você não deixa rolar. Porque deixar a vida levar. Se você chora, deixar a vida me levar, eu não concordo também. Porque tem coisas que a gente também precisa procurar e fazer a nossa parte. Tipo assim, tô pegando aqui pra poder me cuidar, pra poder me sentir bem, pra poder me sentir bonita, entendeu? E aí, quando eu ficar, assim, 100% confiante... Se quiser, eu faço um quadro meu, do meu programa da SBT. Procura um... Procura um amor? Procura um amor pro meu amigo Ramon. Imagina, acho que é de verdade. Já pensou no Brasil inteiro? Procura-se o amor. Tem que ser homem ou mulher? Tem que ser homem, né, amigo? Eu gosto de... Eu gosto de... Ó, madeira, entendeu? Oi! Alô? Oi? Rivaldo? Eu. Eu. Você conhece o Caminhos Maia? Sim, conheço. E aí, como é que você tá? Como é que... Caralho, calinhos! Tira, velho! Como é que você tá? Eu tô bem, velho! Tô! Mentira! Pega aí! Com o meu namorado, assim... Pera aí, deixa eu te dar negócio a você. Diga! Semana passada, eu tô aí, que eu tava fazendo a viagem internacional. Aí, eu falei pra ele, eu fiz filho, vou tirar meu passaporte. Pô! Mentira! É... Mentira! Mentira! Pega aí, já entendi, vem cá! Você tirou seu passaporte? Eu tenho um tempo, velho! Eu tenho esse jeito, eu fiz velho esse cara, não existe não, velho! Me diga uma coisa, só pra você ter noção, você não seguiu quem andou, quem ganhou, quem ia ganhar, seria uma mulher chamada Cristiana, e você falou, uma menina, Cristiana do Palácio, só que aí, eu não sei, ou ela não tinha dinheiro, ou alguma coisa aconteceu, Cristiana do Palácio, só que aí, eu não sei, ou ela não tinha dinheiro, ou alguma coisa aconteceu, e aí voltou, e aí você ganhou, e você é o primeiro homem que ganhou a promoção minha, eu não fiz muitas promoções, isso eu faço na Casa da Barra, aí eu fiz agora essa de Natal, você ganhou, você tem visto, americano? Vista americano, eu tenho passaporte! Pronto, então você ganhou, então a viagem da América seria 200 mil reais, tá? Então, tudo seria 200 mil reais, só que eu ia dar mais 100 mil pra você gastar lá, então, meu bebê, você ganhou 300 mil reais, agora! Você comprou quantos números? Três! Três números, pronto! Um, dois, três! Três, quando você ganhou, eu ia ontem no último link! Eu ia ontem no último link, tá vendo? Então, você ganhou 300 mil reais, por algum motivo, você foi o ganhador, tô sentindo sua energia linda daqui, parabéns! Tu é muito foda, velho, tu é muito foda, quem briga comigo aqui, que eu não dou atenção pra ele, ó! Tá se viram, Carlinhos, né? Tô, assim! Ok, ele que vai estar com você em todas as horas! Muito bem, tô feliz por vocês! Muito bem, vocês são muito foda! Lucas, vem cá a vez! Vocês estavam há tempo juntos! Oito meses, oito meses, recente! Oi, Lucas! Oi, Luan, Luan! Tudo bem, viu? Cara! Você está todo no Brasil! Eita agora, hein, Valde! Parabéns, chamei pelos 300 mil, viu? Você e seu parceiro aí, maravilhoso! Eu tô tendo ocupação, né? Nessa casa, ele tá entrando na nossa casa, ele vai comprar casa, vamos olhar juntos! E como é o nome dele, Valde? É, Erikson! Oh, muita paz pra você, União! Um Feliz Natal, cara! Você tem noção que você ganhou 300 mil reais pra fazer o que você quiser? Você tem o dinheiro, cara, tá brilhando em uma vida! Porra, Carlinhos, eu ganhei! Ganhei! Do nada! Porque eu tava testando, agora eu tô mexendo com ele, agora que não adora com a cara dele! Minha, minha cabanqueira, rapaz, fale comigo! Então, peraí, que eu tô vendo as histórias que... Você sentiu que você ganhou, que você ganhou, que você ganhou! Você sentiu ou não foi? Certeza, certeza! Certeza, olha! Acredita, colega, você falou, acredita, eu sou, estou viajando pra lá, quando eu vendo os teus vídeos, caralho, velho, não tem de voltar aí, de voltar aí, na espécie de final, não vai, com fé em Deus, isso já aconteceu! Me diz uma coisa, vocês fazem o que? Vocês trabalham de quê? Eu sou servidor público, e ele é agendeiro porto, ele trabalha na empresa aérea, na Google. Muito bem, muito bem, tem problema não, não pode fazer. Ó, então é isso, agora a pergunta que não quer calar, você escolhe que a gente mande vocês pra uma viagem internacional, e dê só cem mil, ou vocês querem uns trezentos mil? Rapaz, eu vou fazer o seguinte, então eu vou mandar uns trezentos mil pra vocês, e vocês decidem o que fazer, combinado? Mas eu quero te conhecer, não, vai me conhecer, vai me conhecer, vai me conhecer, quando eu tiver no Nordeste, agora na Casa da Barra, eu peço pra alguém te levar até Marcelo, eu sei que Deus abençoe, muita luz, sejam muito felizes, proteção na vida. Beijo direto da lapônia. Eita, Nivaldo, velho de sorte que não tem de cabelo, teve de sorte agora, você veio com nove continhos, ele comprou três vezes, e aí ganhou trezentos mil contos, né? Ele preferiu o dinheiro, ele faz o que ele quiser, dá entrada na casa dele, não tinha visto também, e é isso, sabe gente? Eu gosto de fazer essas promoções, porque além da gente ajudar uma instituição de caridade, sabe? É isso, não tem erro, tá tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo legalizado, é pela capemisa, e é massa, sabe? Sempre vai pra alguém que mereça, graças a Deus, até hoje nunca tive decepção. Bom, vocês querem que eu faça mais uma promoção do Natal? É muito baratinho, quatro contos, vai deixar nem você mais rico, nem mais pobre, entendeu? Vocês querem que eu faça duzentos e quenta mil e alguma viagem, sei lá, vamos criar, vão me dizendo aí, entendeu? Que ainda dá tempo de fazer, e amanhã eu solto, vocês que mandam. Tá vendo, Nivaldo? Arriscou, petiscou. Luan! Quatro minutinhos. Chama todo mundo, quatro minutos pra ceia, vamos comer? Vamos? Vamos, que já é meia-noite aqui. Avisa aí a galera. Caiô, Lucas! Vai, vai batendo de quarto em quarto. Hum, 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 hum. Vem se Ramon desarrumou. Vamos, Ramon. Desarrumou? Você já chegou causando um efeito. Foi muito pesado. Lucas, você já chegou causando um carro pra casa, né? Calma. O rei grita, a gente vai pedecer. Só falta você pra gente semar. Tá todo mundo esperando aqui com seus gorrinhos. Desça logo. Ele tá com fome, o homem. Ele quer comer sem a gente. Olha, ele tá indo em direção a mesa, Lucas. Olha, atacando o peru. Venha, Lucas. Graciela e desça. Olha, puxou a cadeira, Lucas. Sentou, sentou, sentou. Ah, meu Deus do céu. Sentou. Bora, gente. Bora. Eu vou perder o peru. Levantou. Vaste nem um minuto. Olha, Lucas. Tô filmando as comidas. Os seguidores estão tudo comidas já. Olha. Desça, Lucas. E me respondam. Tô falando sozinha, é? Olha, Lucas. Tô pegando a mão. No prato, no prato. Eita, Lucas. Pegou o prato da mão. Vai levar pra mesa. Lucas, me responda. Venha logo, meu divo. Olha, pegou o garfo. Pegou o garfo, Lucas. Olha, furou o bicho. Furou o bicho. Eu não... O que é isso que o Cachaneiro tá querendo fazer? Oxi. O que é que tem a ver? Ele tá com a senhora velha. Meu Deus do céu, gente. Lucas. Preto. Preto. Vamos lá, vai. E aí, tá bem, meu filho? Eu tô sem roupa de Natal. Tem nada, não. Isso é roupa de Natal. Não existe roupa de Natal, não. Eu tô de verde. Não existe roupa de Natal, não. Olha quem fecha ela na bititinga, menina. Passado. Olha pra... Olha, salto 15F, hein, ó. Não é pra furar a madeira. Tá belíssimo, rapi, ó. E você, né? Eu tô elogiando. Cagou. Caguei não. Caguei não. Toma um lugar que só tá. Entrou em cima. Lucas, viemos ali buscar. Preto, você não se arrumou ainda, não, foi? Calma aí. E botou a mesma roupa de antes. Oxi. É outra calça. Você não tomou banho ainda? É outra calça que eu tava... Bí, você tava mexendo no telefone, não foi? Eu tava deitado, primo, chelando. Vamos botar roupa chique? Deixa o celular que ele tá com tome. Você não sabe como achar as coisas aqui? Deixa. Ei, bora comer, gente. Meu marido tá na mesa. Vamos. Aqui na Rappone a gente gela a bebida lá na sacada, olha lá, ó. Não precisa nem pôr na geladeira. Aonde? Lá, ó, lá na varanja ali, ó. Geladeira pra quê, meu irmão? Olha aí. Olha eles que chegam as bebidas dele aqui, olha aí. Niga. Ah, joga uma carne aí, joga que for. Vou até pegar um, inclusive. E aí, joga uma carne aí. E aí, joga uma carne aí. E aí, joga uma carne aí.